É mamãe, né? Chegou aqui. Tô vendo umas mochilas já velha ali, aí. Saco de pão. Olha lá. Eita. É Maria Maia. Tô vendo pelos mulambos aqui, aí. Eita. Pronto, a paz acabou, o caos chegou. Eige. Eita, toda enferrujada, velha. Ela tava lá na praia, não foi? Aí. Bem saponitinha. Chegou Maria Maia. Cheguei. E vem cheia de mulambo, né menina? O que é isso? Pra café. Trouxe manga. Eu peguei tanta roupa minha pra dar. Roupa? Você não vendeu? Você precisa, mamãe. Eu preciso. Eu vou pra dar. Oi. Cassinha, Adriana. Maria Maia chegou. Rainha absoluta do Brasil. Cadê vocês? Cadê vocês? Vem um caro e chego. Dê oi as enfermeiras, papai. E aí, Maria Maia? Cadê meu presente que a senhora desquebrassei? Trouxe manga. Trouxe manga pra vocês. Ela disse o avião mesmo. Olha, o presente dela. Magi e manga. Porque é magi. Magi não. Magi não. Calma. Mamãe. Mamãe, foi o máximo que a senhora conseguiu fazer, mamãe. Foi o máximo, mamãe. Meu chão de torrada, comida do avião. Mamãe. Por isso que eu não trago a senhora no jato, mamãe. É que eu tava mandando a palha. Aí eu peguei dela. Aí lembrou da gente. Como é boa. Na última hora. Isso. Ele não tem. Olha. E vai chorar, é? Você trouxe um pedaço de arroz. O povo diz que é que tem nada. Olha. Olha. E eu trouxe pra vocês, porque vocês já merecem. Doito. Tá vendo como ela é boa? Que patrô é boa. E aqui não tem nada não. Olha. Essa tem com maia comer com sal. Muito bem. Mamãe empobrece minha casa toda. O meu patrão deu pra mim pra casinha. Venha ver. Eita. Olha. Olha. Eita. E o cabaré tá feito. Olha. Que roupa. Que roupa. Que roupa. Roupa. Nosso patrão deu pra nós roupa. O que é isso? Olha. Pra mim. Olha. E você não quer sacar sapato de homem? Não é de homem não. É unissex. Ela é sapatosa. Olha. 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 Eita. É o climão. Olha. É o climão. Ficando já no ar. Pega o saco. Mostra demais. Mostra demais. Pega o saco. Pega o saco. Ei. Tá o climão. Olha. Cada uma. Tudo boa. Diga. Tudo boa. Tudo de marca. Ela é de pobre. Eita. Foi. Foi dele. Foi de nós. Dei. Mas. Ela precisa. Porra. O pé dele não dá. Mas a senhora vai de avião. E nós é pobre também aqui. Vou deixar ela com vocês. Vou treinar. Tô muito afim de gravar hoje não, gente. Vou mentir. Gravar não.